Giro Esportivo, oferecimento, ícone esportes, apresentação Ferreira Neto e Márcio Laporte. Cheguei, já tô na área, se derrubar é pênalti, e como sempre, tô aqui de peito aberto, tô de bem com a vida e meu coração por inteiro, cheio de amor pra dar. E ao meu lado, essa fera da comunicação esportiva, Márcio Laporte, bate aí Laporte, tudo bem rapaz? Viva o esporte, Ferreira Neto, muitas notícias importantes do esporte aqui no Giro Esportivo. Márcio Laporte tem a Copa Espírito Santo, que dá brecha, que dá vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D, Copa Verde, e também, claro e evidente, para a Copa do Brasil. Tem programa, o programa de hoje tá prometendo, tá super legal, tá com a sua cara. Tem também mais informações, não Laporte? Tem também a contratação de um grande ídolo do futebol brasileiro para atuar no futebol capixaba. Apenas um detalhe, ele é ex-jogador do São Paulo e ex-jogador do Vasco da Gama, Ferreira Neto. Fica aqui toda a nossa ansiedade, toda a nossa expectativa. Ah, você pode participar conosco, se inscreva na nossa página, no nosso canal, no nosso YouTube. Vamos fazer um programa participativo, interativo, movimentado, determinado, com a sua cara e com o seu perfil. Nós estamos chegando na intimidade da sua telinha, pelo Espírito Santo, pelo Brasil e pelo mundo, com o Giro Esportivo Capixaba. Muito bem, Márcio Laporte, pontapé inicial, logo no primeiro bloco do nosso Giro Esportivo Capixaba. Lembrando, hein, rapaz, Nova Venecia 1, Rio Branco de Venda Nova também 1. Confira no Giro Esportivo Capixaba. Para você que está acompanhando com a gente, essa transmissão, muito obrigado, né, pelo Facebook, também pelo YouTube. A emoção para você da Copa Espírito Santo, nesse sabadão, Copa Espírito Santo 2021, Nova Venecia e Rio Branco. A bola vai rolar já já para você. O árbitro é o Francisco Cássio Rodrigues. Auxiliar número 1 é o Gutierrez Rodrigues. Auxiliar de número 2 é o Edson Glicério Santos. Autoriza o árbitro. Boa bola, já deixou na saudade ali o zagueirão, rolou o chute. É do Rio Branco. Um gol relâmpago aqui no Zenô Pedrosa. Olha o lançamento. Domina pelo meio, está passando lá o Bidic, que bolão, pode fazer o gol de empate, bateu, defesaça. Vai sobrar aqui de fora da área o chute para o gol, defesaça. Carlos Vitor está na cobrança, vai vir bola para a área. Levantamento lá no segundo palco, eu falei, a cabeçada. Para fora. Olha de novo, escanteio, cobrada, bola viajando, tira ali a defesa. Bola sobrou, chute de fora da área, o desvio. Gol! Jairo, camisa número dois, Jairo. O lateral direito estava ali para isso. No rebate, fuzilou. Essa não deu, Yuri. Vai buscar lá dentro. Está tudo igual, é o gol de empate. Vem para cima o leão. Jefferson Araújo. É, por Rio Branco de Venda Nova, foi um bom resultado chegando fora de casa, não na porte? Sim, Ferreira, apesar de ter feito o gol logo nos primeiros minutos, o Novo Enécia conseguiu equiparar, equilibrar e empatar. Só lembrando, Ferreira Neto, dois favoritos ao título da Copa S. Olha, é bom lembrar você. Participe conosco na nossa página, pelo YouTube, no nosso canal, Giro Esportivo Capixaba, só para você. E vamos continuar falando da Copa Espírito Santo. Agora, o Porto venceu por 2 a 0 a equipe do Pinheiros. O que vale é bola na rede. Oferecimento, rede de farmácias Sibiem. A pita é o Degalvão. Só aqui, por enquanto, 0 a 0. Aí a batida para o gol. É do Porto Leandro. Na entrada da área, encarou a marcação, traz para dentro. Ainda é do, o passe no Diego. A batida. Carlos deu um tapa, manda pela linha de fundo. Leandro vem buscar o jogo. Aí fez o passe para o Abre. Livre o Abre, dentro da área, é batida por baixo. Deu rebote o goleiro, afasta a defesa. Insiste o Porto. Aí o Silvério faz o cruzamento. No segundo pau, toque de cabeça. É do Porto, vitória. Faz o segundo com o Gustavo, depois do escanteio. Batida do Pinheiros. Caiu o Matheus para fazer a defesa. Manda a bola para a linha de fundo. Para ceder o escanteio. Final de jogo. Dois para a equipe do Porto, vitória. Zero para o Pinheiros. Oferecimento. Pizzaria Tio Pedro. É, Márcio Laporte, esse time do Porto vai dar trabalho nessa Copa Espírito Santo, viu rapaz? É, venceu bem. E quem perdeu aí, o Pinheiros, duas derrotas já no currículo. Então não fica legal. O Pinheiros vai ser aquele time que todo mundo vai ganhar, Ferreira Neto. É, Laporte. E agora vamos até a Princesinha do Norte. Estádio Justiniano de Melo e Silva. O CTE Colatino e Rio Branco, o time do povo, né? Um empate em 3x3, seis gols, um jogão de bola. Confira aí. Trabalha a bola com o Andy. O Andy faz o cruzamento. O toque, vamos ver o que vai acontecer ali. O árbitro parou e marcou o pênalti. O Andy, respira. Vai devagarzinho para a bola. O Andy bateu. Gol! Andy! O Andy! O Andy, camisa número 9, abre o placar. Pois é, bola na área. Então agora do CTE Colatina. Faz o lançamento. A bola vai passando e o gol! Gol! Edinho! Camisa número 10. Empata o jogo. Rio Branco. Jardim chegou dentro da área. Levando o perigo. Mateus faz o cruzamento. O Andy está sozinho. Vai tocar. Tocou na trave e voltou. Olha o gol! É dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. De novo o Andy. O Andy, camisa número 9. Olha só, é o Andy de novo. O Andy já fez dois gols hoje. Olha só a chegada do CTE. Passou, vai fazer o golaço! Gol! É do CTE Colatina! Fazendo um terceiro gol, Léo! No pé de ferro ganha ali o Ivan. Ele toca para o Eltinho. Trabalha a bola com o Marinho. Vai descendo com o perigo. A equipe do Rio Branco. Faz o cruzamento lá dentro da área. A bola vai passando. O toque no Eric. Vai mandar para o gol! Gol! Do Rio Branco! O Eric. É, pessoal. Só quem está nos bastidores, quem está na cabine, sabe o que é. Olha só lá o cruzamento. O toque de cabeça! Gol! Gol do Rio Branco! Felipe Alves subiu lá no último andar, botou a cabeça na bola. Empata o jogo no Justiniano de Mello e Silva. Laporte, que jogão! É tudo que o narrador quer. Bola na rede! Para mim, o melhor jogo da Copa S, 3x3 e o Branco perdia de 3x1. Conseguiu empatar, quase virou um grande jogo, Ferreira Neto. Ah, e agora vamos falar do Vila Velhense que venceu o Géu. Confira! Oferecimento Pizza Crack. Em um jogo marcado pela presença feminina no trio de arbitragem, Géu e Vila Velhense se enfrentaram no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha. Logo no comecinho, o Vila chegou assustando. Aos 13 minutos, Eric Alves marca este golaço. 1x0, Vila. Que balaço! O Vila quase ampliou nessa jogada. Eric sofre pênalti. Bruno Paixão cobra mal e perde. Mais uma chance desperdiçada pelo Vila. Pressão total, mas o segundo gol não sai. Placar final e com nota 8,5 do trio de arbitragem. Vila 1, Géu 0. Oferecimento Rede de Farmácias Sibiem. O Marcio Laporte, que beleza, um trio feminino na jogada, rapaz, na arbitragem. Depois de 19 anos, um trio voltou a apitar. Um trio feminino, um futebol, uma partida profissional. A última foi Neide Guijansky e agora Vaneska Guijansky apitou. Sobrinha e tia, 19 anos após. Bom, o sexo feminino é um sexo frágil? É, dizem que é o sexo frágil, mas que mentira absurda, Ferreira. Boa, meu garoto. Real Noroeste e Serra 1x1 também. Um bom jogo, hein, Laporte? Grande jogo. Jogão de bola, um empate equilibrado de dois também favoritos a avançar de fase. Bom, nós temos também aí na sequência dessa segunda rodada da Copa Espírito Santo, o Atlético empatando em 1x1 com o Forte. Ferreira, um empate entre as duas equipes, o Atlético e o Forte, um empate justo pelo que as equipes apresentaram. Agora, ô Marcio, eu digo o seguinte para você, viu? A Desportiva e o Esporte 2x0 para a Desportiva Ferroviária. É, a Desportiva fez o dever de casa, venceu, mesmo atuando como visitante, atuou como mandante, porque jogou no Araripe. 2x0 fez o dever de casa. E na última quarta-feira, uma chinelada e um chocolate. Jogando no estádio a engenheira Nekadararipe, a Desportiva venceu o Atlético 4x0. Confira os gols. Oferecimento Pizza Crack. Desportiva e Atlético Itapemirim se enfrentaram no Araripe, no fechamento da primeira rodada da Copa Espírito Santo. A saída de bola foi do Galo da Vila. Na primeira chance, Fabiano arrisca de longe, mas o goleiro do Galo defende. Ativa quase marca neste chute de Fred. Mais uma vez, Fred perde a chance de abri-lo para cá. Agora, Fred recebe, chuta e acerta a trave do goleiro do Galão da Vila. O Atlético assustou neste lance. No primeiro gol, jogada de linha de fundo. E Fred finaliza. 1x0, Desportiva. Fred chegou a marcar o segundo, mas estava impedido no lance. Na segunda etapa, a Desportiva voltou com mais vontade e perdeu a chance de ampliar. Bate e rebate na área. E Dudu só escora. 2x0, Desportiva. Festa no Araripe. O terceiro gol foi após bate e rebate. E a bola sobra para a Luquinhas, que amplia. 3x0, Desportiva. Comemoração em alto estilo. Festa dos meninos da Ativa. O quarto gol foi uma pintura. Jogada de linha de fundo de Dudu. E a bola sobra para a Luquinhas, que faz o quarto. Placar final. Desportiva, 4. Atlético Itapimirim, 0. Oferecimento. Hortifruti, Opa! Ô, Márcio Laporte, a Desportiva é basicamente um time totalmente jogadores de fora do estado. É, todos de fora praticamente, apenas uma ou duas peças. Um técnico argentino pode e vai fazer a diferença, hein? Intensidade. Eu vi três belos jogadores de futebol ali naquela partida. O jogador 8, Fabiano. O ala direita, Dudu, 2. É lógico, o Breno, o jaqueta número 10. E também o Fred 11. Quatro grandes jogadores pela Desportiva Ferroviária. Agora é a hora do lanche, é a hora do intervalo. Agora é a hora do lanche, garotinho. Confira. Legal, galera. Tô aqui no garotinho. E ao meu lado, meu filho Leno. Leno, que mesa bonita, meu filho. No tic-tac da bola, no tic-tac do tempo. Garotinho food pra galera. E aí, galera, a opção de hambúrguer pra você é no garotinho. Olha pra você ter uma ideia. Aqui tem um hambúrguer artilheiro. Aqui tem um hambúrguer camisa 10, capitão. Só não tem um hambúrguer perna de pau, viu? Pode ter certeza. Porque aqui no garotinho, é camisa 10, é bola cheia. É você. Que beleza esse lanche, garotinho. Ô, Márcio Laporte, você tá atento, hein? Você pensou que eu tinha esquecido? Não. E o Jobson, opa? 4x1, Capixaba, em cima do Aster. Dois gols de Jobson. Assim como o Túlio, que estreou fazendo o gol, Jobson também fez a parte dele. Estreou e fez dois gols, Ferreira Neto. Muito bem. Um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Se inscreva, tá perdendo tempo aí na nossa página, no nosso YouTube, no nosso canal. Giro Esportivo Capixaba, só pra você. Volto daqui a pouquinho, porque aqui com o Ferreira Neto, você pode ter certeza. Até a tristeza pula de alegria. Giro Esportivo, oferecimento. Frim Carnes, há mais de 15 anos produzindo e distribuindo produtos de qualidade. Atuamos no segmento de atacado e varejo com frota própria e moderna para atender os nossos clientes em todo o estado. Frim Carnes, qualidade garantida e certeza de bons negócios. No Hortifruti Opa, você encontra tudo o que você precisa para começar e terminar bem o seu dia. Com muito mais saúde, muito mais energia. Uma alimentação balanceada. Hortifruti Opa, tudo de bom que você gosta em um só lugar. Hortifruti Opa, Rua Copacabana sem número, Morada de Laranjeiras. Telefone 99890-3417. Hortifruti Opa, qualidade que você merece.